E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, e eu sou o meu canal. Mais um dia de chuva. Sem das luzes, é só assistir TV e tenha cuidado para não ficar mais perto da tela. Esse é um programinha. Mas aí eu já estava para correr. Não tenho mais. Ah, não dá para ver por aqui. Tem que ser aqui. Ah, já tenho. Bom, pelo menos o seu eu já tenho, né? Bom. E aí, não dá para colocar mais. Baixo, vira, joga. Pronto. Pronto. Por que eu cuido dos bichos? Ah, não. Tenho que... Pronto. Pegar os presentes. Acabou ruim que eu tenho que redecorar o caminho. Já que é diferente as versões, né? Tá, agora a gente vira aqui. Aí eu estou falando. Como é que a situação... E aí, eu estou falando. Vem, sencora. Vem, sencora. Vem, sencora. Vem, sencora. Caramba, eles passaram por aqui tão rápido assim. Caramba, estamos com um bom sono. Tá, vamos ver se consigo entrar aqui na cabana. Eu te acho fuso, hein? Mesmo em dias como esse, minha rotina de patrulha permanece a mesma. Onde é que você vai subir a montanha hoje? É muito perigoso. Eu não vou subir a montanha, não. Não se preocupe. Acho que vou deixar a madeira pra pegar... Do inverno. Acho que é melhor, né? Não vou ter o que fazer. Tá. Então a gente troca. Ah, eu não tenho, então... Tanto faz. Pelo que eu andei lá e não dá pra dar mais um presente. Então... Vamos ver se funciona. A gente vai ver se... Se... Putz. Olá, como está a fazenda? Não sei o que tem que responder. Eu coloquei assim. Lógico, mas o que poderia ser melhor? Eu também gosto do meu trabalho na clínica. Tenho que agradecer a minha avó por isso. Eu acho que isso foi... O evento do coração dela. Caramba. Caramba. Opa. Ah, não. Pensei que... Que dava pra entrar lá. Tá, aqui a gente chega na... Praça. E vem pra cá. Volta. Vamo pra cá. Putz. Tem que ver se... Eu... Fiz certo, né? Que ela esperava por isso. Ela esperava por isso. Não esperava mesmo. Pronto. Já falei com um pouco o tom. Vem pra assustar o gato aqui. Pra ver se ele pula. Eu não vou fazer isso não. Coitado. É. Acho que eu não tenho mais o que fazer. Aí o outro vai e pula. Me assusta. Filho da mãe. Não. Não pode. Deixe. Deixa eu ver como vai ser o próximo dia. Dia do sol. Tchau. Então é isso pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo curto, comente e compartilhe. Se você não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Se vocês dois só estão prontando. E se vocês dois só estão aprontando. Tchau.